Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Vamos nessa! Vem vindo, vem vindo, vem, 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 vem! Informação, descontração... Tudo isso e muito mais. Olá, hoje é quarta-feira, dia 4 de maio. Tá começando mais um Pulseira de Prata pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM, hein? Que bom saber que você tá no meio de nós, que bom saber que você tá aí do outro lado da TV, do outro lado do rádio. Chega mais! Ó, não esquece não, viu, filho? Coloca um pratinho a mais aí, que hoje eu quero almoçar com você. Tá bom? Beleza? Combinado? Meus amigos trabalhadores rurais, minhas amigas donas de casa, meus companheiros taxistas, mototaxistas, sejam todos bem-vindos ao programa do Povo. Solta a buzina aí, Naka! Brasil Potência! É a potência de Três Lagoas e toda a nossa região. Você participa com a gente, pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, participando com a gente aqui, ó, 99273-2760. Você pode também acompanhar a gente pelas redes sociais. Aliás, um beijo especial pra você que tá acompanhando a gente pelas redes sociais do Grupo RCN de Comunicação. Tá aí, ó. Cultura TVC, JP News MS, tá bom? Vai lá, deixa aquele like, dá aquele compartilhamento pra gente, ajuda nós aí, tá bom? E a partir de agora, as principais notícias do setor policial é aqui comigo. Chega mais, chega mais, vem, porque hoje o nosso programa tá recheado. Tem muita notícia do setor policial pra você. E, ó, você vai ver no programa de hoje. Carga de cigarros contrabandeados do Paraguai e que tinha como destino Três Lagoas, acabou sendo interceptada pela PRF durante uma fiscalização. Isso na BR-158. Olha aí, olha aí o veículo aí. Olha a droga aí. Daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais sobre isso aí. A Polícia Militar do Grupo Getã apreendeu um indivíduo por direção perigosa em Três Lagoas. Sabe o que ele tava fazendo, meu querido? Você vai saber daqui a pouquinho. E por falar em Getã, hoje nós temos uma matéria exclusiva com Getã. Olha aí os policiais. Esses policiais do Getã eu tiro o chapéu, viu? Porque eu não conseguiria fazer o que eles fazem, não, pra garantir a segurança da população. Olha isso, olha isso. E, ó, vou dizer pra você. No final da matéria, você vai conferir o que aconteceu comigo aí. O que o Major fez comigo aí. O Major, você tá assistindo a gente, né? Ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria na íntegra. Espera, Major. Espera. Tudo isso e muito mais no nosso pulseira de prata de hoje que tá começando, meu querido. Puxa a cadeira, senta pertinho da TV, bota o rádio coladinho aí no seu ouvido, porque a pulseira tá no ar, tá bom? E olha, a gente já começa falando sobre uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai que foi apreendida e que tinha como destino aqui, ó, a cidade de Três Lagoas, foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização, isso na BR-158. Foi pra gente na tela do pulseira, vamos lá. Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 3.800 maços de cigarros em um carro na BR-158, quase já chegando aqui em Três Lagoas. Por meio de nota, a PRF informou na tarde de ontem que policiais rodoviários federais faziam fiscalização de rotina na BR-158 quando abordaram o veículo Corsa, que vinha da cidade de Rio Brilhante. O motorista ficou nervoso com a conversa dos policiais e durante uma revista foi encontrado mais de 3.850 maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. O rapaz relatou que pegou o carro na cidade de Rio Brilhante e entraria para Três Lagoas e receberia R$ 700 pelo trabalho de dirigir o veículo. A carga de cigarros contrabandeados foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi entregue para o setor policial fazer o descarte devido. O homem pagou multa e vai responder o processo por descaminho em liberdade. Você sabe o que eu não entendo? O homem pagou multa, tinha que ficar preso. Foi pego em flagrante com a droga. Pagou multa e saiu. Com certeza vai voltar a fazer esse tipo de ação aqui. Pegou a droga lá em Rio Bonito? É Rio Bonito, não é, Edito? Rio Bonito? E ia trazer aqui para Três Lagoas. Só que aí ele não contava que a PRF estaria no meio do caminho. E tem aquela música, né, Matheus? Que fala assim, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Na verdade, no meio do caminho tinha a Polícia Rodoviária Federal que prendeu, que levou esse cara para o xadrez. Agora, é aquilo que eu falo, né? Ó, prende, solta. Prende, solta. É complicada a situação, né? A polícia vai lá, faz o trabalho dela, que é o trabalho ostensivo. Prende esses camaradas, esses caboclo. No outro dia o caboclo está solto de novo. E volta a cometer esse tipo de crime, né? De novo. Complicadas as nossas leis. Enquanto nós não tivermos uma mudança nas nossas leis, enquanto as nossas leis não forem mais efetivas e não forem feitas para o cidadão, nós vamos ter esse tipo de coisa acontecendo aí. O cara vai preso, preso em flagrante e acaba saindo. E olha, e... Cacemes, agora vamos falar... Ah, então vamos, então. Vamos falar de coisa boa, vamos mudar de assunto só um pouquinho, tá? Vamos falar do maior e melhor hospital de Três Lagoas. Vamos falar do Cacemes. Roda o VT. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Tá aí o Hospital Cacemes aqui em Translagoas. Um abração especial a todo mundo aí que tá acompanhando a gente, essa equipe maravilhosa do Hospital Cacemes. Nosso carinho, nosso abraço pra vocês, tá? E olha, e mais uma vez, o golpe do falso filho fez mais uma vítima aqui em Paranaíba. Paranaíba a gente tem falado muito aqui que tem acontecido esse tipo de golpe lá, né? Dessa vez a pessoa perdeu quase 3 mil reais. Pasmem os senhores. O Jean Martins tem as informações, põe pra mim na tela do Pulsira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulsira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, por mais que a gente tenta alertar aqui, ainda tem pessoas caindo nesse tipo de golpe. Uma mulher de 65 anos foi mais uma vítima de estelionatários com o golpe do falso filho aqui em Paranaíba. O fato aconteceu na data de ontem, por volta das 8h30. Segundo a ocorrência, a vítima compareceu à delegacia, por volta das 9h16, informando que recebeu uma mensagem via WhatsApp com o número DDD 045 de uma pessoa que afirmava ser o seu filho e teria trocado o número de seu celular. O suposto filho teria solicitado uma quantia de R$ 2.980 para saldar uma dívida. A mulher de 65 anos, acreditando estar falando com o seu filho, efetuou uma transferência via Pix para a conta de uma mulher no valor solicitado. Em seguida, o suspeito solicitou outros valores, solicitando ali quantias repetidamente, mas a vítima estava sem condições financeiras, sem saldo para efetuar as futuras transações. A sorte dela, porque após os atos, ela constatou ter caído em um golpe e procurou a delegacia para comunicar à polícia. O fato é que ela teve um prejuízo de quase R$ 3.000. E a gente sempre alerta, né, Rodrigo, que as pessoas não façam nenhum tipo de transferência. E nesses casos de, ah, troquei número de celular, sou seu filho, procure falar diretamente com a pessoa ou com alguém próximo a ela. Tá certinho, Jean, é isso mesmo. Nós aqui no Pulseira, nós batemos nessa tecla e orientamos a população para que não caia mais nesse tipo de golpe. Mas, infelizmente, apesar da orientação da imprensa, apesar de nós batermos fortes e firmes aqui nessa tecla, as pessoas ainda estão caindo nesse golpe. Aí liga o cidadão lá, manda mensagem, olha mãe, troquei o telefone, olha mãe, qual é a orientação? Entre em contato com o seu filho e com a sua filha. Ah, mudei de telefone. Entre em contato com o telefone antigo, né? Pode ser um golpe que está sendo aplicado. E, vira e mexe, a gente fala em Paranaíba que acontece esse tipo de ação. Isso está acontecendo mais ali em Paranaíba. Então, atenção você de Paranaíba. Vão ficar ligados. Isso não vale só para Paranaíba, não. Vale para todo o nosso estado. Os bandidos estão lá dentro da cadeia, estão aplicando esse tipo de golpe. E é assim, né? Eles ficam lá dentro da cadeia, eles ficam sem fazer nada. Eles não fazem nada o dia inteiro. Aí eles ficam matutando. O que nós vamos fazer para enganar o cidadão de bem lá fora? Ah, vamos aplicar esse golpe aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Até bolam planos lá dentro da cadeia. É complicada a situação. Aí, muitas vezes, quando pega um cidadão desse aí, de onde você está? De onde você é? Ah, eu estou aqui, estou preso no tal, né? Complicada a situação. Vamos ficar de olho, gente. Vamos ficar de olho. Nesse caso aí, a mulher, infelizmente, perdeu quase 3 mil reais. Só não perdeu mais porque não tinha mais saldo. Mas se tivesse, tinha depositado para esse indivíduo aí. Complicado. E olha, vamos falar de coisa boa. Promoção, explosão de prêmios está na reta final. Faltam poucos dias para você concorrer a um carro zerinho. Isso mesmo. Você pode levar para casa um Renault Quid. Já pensou você de Renault Quid novinho? É, meu querido. Basta você comprar nas lojas participantes. Preencher o seu cupom e pronto. Você já está concorrendo. É facinho, facinho, meu querido. Ó, Panorama Materiais de Construção, Posto BRNK e Paraty, Sete Farma, Construx Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisolda, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicar e o sorteio, anote aí. É no dia 6 de maio, ao vivo aqui pela TVC, tá bom? Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vamos seguindo com o nosso programa e na noite de ontem, uma equipe da Getan realizava rondas ostensivas pela área central da cidade, quando eles avistaram uma motocicleta com o condutor empinando. Tava lá, Naka. Ó, só aqui, ó. É o famoso grau, né? O famoso grau. É, rapaz. E esse cara, ele foi dar o grau, mas ele levou o azar que a Getan estava passando bem na hora, né? E aí, eles avistaram esse condutor dessa motocicleta, estava empinando, colocando em risco a sua vida e a vida de outros ali, né? A equipe, hein? E aí, mandou ali uma ordem de parada, o condutor não obedeceu, saiu vazado, empreendeu fuga pela área central da cidade e foi aquele que procó total a Getan indo em cima, acompanhando, fazendo aquele acompanhamento tático. E aí, meu querido, ah, não tem como fugir da Getan, né? Não tem como fugir da Getan. A polícia foi lá, abordou e constatou que esse condutor era um menor de idade. Ou seja, se é menor de idade, não tem carteira de habilitação. Já estava errado porque estava empinando. E aí, não tem carteira de habilitação, não tem CNH, meu querido. Aí, ó, ó, o couro come, meu querido. Não tem como você correr da Getan, não. A Getan está em cima, está na bota. E aí, eles foram lá e encaminharam a moto para o pátio menor em fratura e foi conduzida a DEPAC para as providências cabíveis. Rapaz, não deu muito bom, não, né? Aliás, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma matéria da Getan exclusiva, tá? Exclusiva com a Getan. Nós fomos lá ontem. Aliás, quero agradecer o Major Rogeliano, toda essa equipe maravilhosa. Já, já, no próximo bloco, você vai conferir uma matéria exclusiva. Eu fui lá, acompanhei o treinamento desses policiais. E olha, vou dizer para você, é muito legal, é muito legal. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais informações para você. Volta. Um, dois, três, corta para aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, não. O consórcio Autoeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, consórcio Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor, uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos juntos. Em você, você e eu, nesse Tete a Tete. Levando as principais informações, notícias do setor policial para você. Participa com a gente. Tem o nosso WhatsApp para você participar, para você mandar aí a sua sugestão, mandar a sua selfie. Participa conosco. 9-9-2-7-3-2... É... 9-9-2-7-3-2-6-2-7-6-0. Peraí, vamos lá. 9-9-2-7-3-2-7-6-0. Para você participar com a gente, para você mandar aí a sua selfie para a gente soltar aqui no nosso programa, tá bom? Ó, o negócio é o seguinte. Ontem eu estive acompanhando o trabalho da Getan, aqui de Três Lagos. É um trabalho muito legal, tá? Nós estivemos lá, passamos uma tarde com o comando da Getan. E olha, eu vou dizer para você, o que esses meninos trabalham aqui na cidade de Três Lagos. Inclusive, antes de sair para o intervalo, nós trouxemos a informação que eles aprenderam ontem, após a nossa matéria, após a nossa reportagem, eles já aprenderam uma motocicleta. O cara tentou dar um grau. Vai no grau, ô Naka, vai no grau, vai. O cara tentou o quê? Tentou dar o grau, a Getan foi lá e cana nele. E você vai acompanhar, a partir de agora, um pouquinho do trabalho nessa reportagem especial que eu preparei para você. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Joelheira, cotoveleira, colete e o capacete. São itens que não podem faltar no patrulhamento do Getan. Grupamento especial Tático Motos do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagos. Aqui, o treinamento é levado a sério para se formar um bom patrulheiro. E a nossa equipe de reportagens veio conferir hoje o trabalho do grupo especializado Tático Moto. Conhece Getan aqui do Mato Grosso do Sul? Não? Então você vai conhecer agora. Roda lá. Habilidade e coragem são algumas das qualidades dos guerreiros da Getan. Aqui o medo não tem vez. O major Rogeliano, subcomandante do 2º BPM, explica que a unidade foi criada há menos de 2 anos em Três Lagos. E por ser um grupamento de motos, consegue chegar onde as viaturas convencionais não conseguem. Criamos o Getan em dezembro de 2020, retirando policiais da força tática e com conhecimento especializado em motopatrulhamento. Eles fazem um trabalho diferenciado aqui na cidade de Três Lagos. Como o senhor mesmo disse, eles conseguem entrar muitas vezes onde a viatura não consegue o acesso, né? Exatamente. Essa é a vantagem do motopatrulhamento, porque a motocicleta consegue atingir locais onde o veículo 4 rodas não alcança. Como, por exemplo, nós temos alguns tipos de terreno e algumas vielas, becos, locais onde indivíduos se omiziam, indivíduos se escondem em espaços bem diminutos, em que o policial precisa de um veículo que possa deslocar com maior mobilidade. A motocicleta, ela cumpre bem esse papel. O sargento Ramirez faz parte do grupamento e explica como é feito o patrulhamento em Três Lagos. A equipe de Getan, cada guarnição de serviço é composta por quatro policiais e três motocicletas. Sendo que uma motocicleta vai com dois policiais, que é um que vai na garupa, que chamamos de patrulheiro 1. Ele faz o patrulhamento com armamento IA2, que é uma carabina 556, e ele cuida de toda a segurança da equipe. Ele faz a abordagem e um tiro imediato, se necessário, será disparado por ele, que garante toda a segurança, a abordagem, a primeira verbalização é feita por ele. Tem o comandante da equipe, que é a motocicleta que vai à frente, ele carrega uma gauge 12, normalmente com munição de elastômero, no caso de ocorrência de menor potencial ofensivo. Ele anda também na motocicleta com granados 304, 306, também com gás lacrimogênio. Em caso eventual, seja necessário fazer uma primeira intervenção, no caso de ocorrência de maior complexidade. E para um bom policial, o equipamento é fundamental para realizar um bom trabalho. E no caso da Getan, a moto é a companheira diária dos policiais. Major, a gente já sabe os equipamentos que os policiais utilizam aqui na Getan, eu quero saber agora quais são as motos utilizadas. Me parece que tem uma moto para treinamento e uma moto que saem efetiva, é isso? Exatamente. Nós temos aqui na nossa frota, temos motos Lander 250 cilindradas, que são utilizadas para treinamento. E para o nosso serviço diário, nós temos as XT660 Yamaha e temos a BMW GS850, que são motos de potência maior para serem utilizadas na rua e tal, e que tem uma dinâmica, uma resposta bem melhor. E é claro que o policial também precisa ter uma viatura bem equipada para combater a criminalidade. Exatamente. Temos que ter viaturas bem equipadas, de alta potência, viaturas que possam responder a nossa necessidade, a necessidade do trabalho policial, assim também como o policial devidamente capacitado para operar nessas máquinas. E a matéria estava seguindo normalmente. Bom, eu pensei, né? Quando foi aí que... E nós estávamos conversando aqui, eu e o Major, e ele me fez um desafio. Que desafio é esse, Major? O desafio é uma demonstração de tecnicidade dos nossos motociclistas. A gente faz uma evolução aqui entre nós, as motos passando aqui entre nós. Eu mantenho a distância de você e as motos passarão aqui, tá? Fica tranquilo que elas não tocarão em você. Jor, aqui, ela vai passar aqui? Exatamente, vai passar entre nós. Tem certeza? Tenho certeza. Não, não, não aceito não, não aceito não, meu Deus do céu. Tá bom aqui, Major? Então tá. Meu Deus, meu Deus. Não, tô com medo, não, tô com medo não. Tô não. Equipe do Getan, ó, top, vai pro estúdio, vai pro estúdio. Não tô... Eu não tô vendo graça não, viu, Nakamura? Eu não tô vendo nem um pouquinho de graça. Não, não é nervoso, diretor, não tava nervoso. Eu confio no trabalho do Getan. Não, não, eles são bons. Eles são bons, mas é que dá um medinho, não dá não? Parabéns, viu? Parabéns aí. Mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente. Abraço aí ao Major Rogeliano, a toda essa equipe maravilhosa da Getan. O pessoal recebeu a gente super bem. O Major, aguenta que vai ter troca, vai ter volta, tá? É, aguenta que vai ter volta, viu, Major Rogeliano? Abraço especial ao Major, o comandante, o comando aí, a toda a equipe do 2º Batalhão. E toda semana nós vamos trazer uma matéria diferente, né? Pra que nós possamos mostrar o trabalho efetivo da Polícia Militar aqui em Três Lagoas, tá? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar pra você que tá precisando fazer aquele implante dentário. É, não tá dando aquele sorriso, tá sorrindo assim com a mão na boca, perdeu a sua autoestima. Meu querido, ó, eu quero apresentar pra você o Oral Único Implantes. Isso mesmo, o Oral Único, aqui em Três Lagoas, com profissionais capacitados que atendem você. Volte a sorrir, volte a ter aquela autoestima que você sempre sonhou. Oral Único, roda o VT, vamos lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único, por você, sempre o melhor. Oral Único, alô doutor Luiz, toda a equipe, tamo junto, viu? Tamo junto, passa lá na Oral Único e fala que você viu no Pulsira, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite da última segunda-feira, em Água Clara, mais de 40 kg de cocaína. A droga que seria levada para o interior paulista. Põe na tela do Pulsira, vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 42 kg de cocaína que estavam escondidos no porta-mala de um carro na BR-262, na noite de segunda para terça-feira. A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota na tarde de ontem, informando que, durante a noite de segunda-feira, eles haviam apreendido um carregamento de cocaína escondidos em um carro. O veículo Volkswagen Gol estava sendo dirigido por um homem. Ele relatou que vinha de Campo Grande e estava indo para o interior paulista. Após ficar nervoso com as perguntas que os policiais faziam, os policiais desconfiaram e começaram a revistar o carro. Dentro do porta-mala, escondido embaixo do carpete, os policiais encontraram vários tabletes de cocaína. O homem relatou que pegou o carro já preparado em Campo Grande e que a droga seria levada para o interior paulista. A droga, pesada a 42 kg e 700 gramas de cocaína, está avaliada em quase 6 milhões de reais. O entorpecente foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, junto com o traficante que irá responder pelo crime. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o homem iria receber um valor para levar a droga, a famosa mula. Agora, um inquérito policial foi aberto para apurar quem é o vendedor e quem seria o comprador, para tentar encerrar essa cadeia de tráfico de drogas entre o estado do Mato Grosso do Sul e o interior paulista. Droga essa que vinha do país vizinho, Bolívia. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal, parabéns, parabéns. Ótima atuação da polícia. Bom, vamos para aqui, ó. Não temos tempo mais para nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Volto com você amanhã, quinta-feira já, sentindo o cheiro de sexta-feira, sábado, fim de semana, tá? Beijo no seu coração. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.